E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. Sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Júlio Fonseca. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui no Juazeiro do Norte para mostrar aqui os enfeitos do Natal do Cariri Garden Shop. Tá bonito mesmo. Vou mostrar a decoração de Natal do lado de fora, no caso, a vista aérea. Não é por dentro, né? Mas tá bonito mesmo. Tá diferente do ano passado, né? A decoração. É o Cariri Garden Shop. É um shopping na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Essa cidade fica a quase 600km na capital, Fortaleza, Ceará. É bem bonito mesmo. A decoração ficou bonita. Todo enfeitado, né? Do ano passado, tá um pouco diferente do ano passado, né? Ano passado não estava desse jeito, né? Aí, infelizmente, eu não... Não gravei, né? Com o drone. Aí, esse ano eu gravei, né? Resolvi fazer o vídeo aí. Ficou bonito mesmo. A fachada do shopping, né? Perica Garden Shop. Essa avenida aí, o nome dessa avenida é... Avenida Castelo Branco, né? Avenida que dá acesso também ao estado de futebol, o Romeirão, né? Pra quem vai também pra Novo Juazeiro, né? Passa por essa avenida. É uma avenida bem movimentada. Da cidade de Juazeiro. Bem bonito. É bem bonito mesmo, né? Recomendo você vir passear no Vasco do Novo. Pra você visitar o Kairi Garden Shop. É bonito. Por dentro também. Dá pra ver ali uma árvore de Natal, né? Vou até ela pra ver. Uma olhada de perto. É uma árvore de Natal. Não chegar mais perto dela pra ver. Bonito mesmo. Uma fachada aí do shopping. Negoração de Natal, né? O dia que eu gravei esse vídeo foi... É, hoje é o dia 20. Dia 19 de novembro, né? De 2023. É, 19 de novembro. E aí, já tá decorado, né? Já se adiantaram e enfeitaram o chão aqui. Tá bonito mesmo. E aí, já sei que chegou agora no canal. Seja um novo inscrito. Ajuda o canal. Esqueça no canal. Tem vários conteúdos legais no canal. Vários vídeos de postos do Juazeiro do Norte. Barbalha, Crata. E Juazeiro, Crata, né? Várias cidades. Curta também minha página no... Instagram, Facebook. No Instagram é juliofonseca.gmail.com Lá tem vários vídeos e fotos. Tem vários vídeos e fotos em alguns pontos turísticos aqui da região. Bem legal mesmo. Tem um pessoal jogando bola ali na quadra, né? É no ginásio, né? Pola Esportiva. No Juazeiro. No ginásio, né? Aí a Praça de Giradouro, né? A famosa Praça de Giradouro. Essa Praça é bem movimentada à noite. Praça do Giradouro. Lembrando que... Você pode assistir esse vídeo na televisão. Pode estar em 4K. Full HD, né? Ultra HD. Tá na resolução 4K. Pode ser que no seu celular não fique 4K. Mas a maioria do celular suporta 4K, né? Pra você assistir no YouTube. Aí é só você escolher a resolução lá... 2160 pixels. Que é a resolução 4K. E aí eu filmei do solo, né? No Shopping. Debaixo, né? Tá. No Shopping. Vistar ele novamente. Passa por essa avenida. Essa avenida é a avenida pareciso, né? Quem vai pro centro da cidade passa por essa avenida. Passa por essa avenida. Quem vai pro centro da cidade. Bem movimentada mesmo. Essa avenida passa em frente ao Shopping, né? Vou ficar ele ligado em Shopping. Tem outra avenida dessa também em sentido do Crato, né? Crato. A cidade de Crato. Ceará. O nome dessa avenida também é a avenida Padeciso, né? Mas essa daqui é outra que vai pro centro da cidade. Deixa eu fazer ele. Norte. Os enfeitos, o Shopping, tá bonito mesmo. De longe, de outro ângulo. De outro ângulo. Bem legal mesmo. Estacionamento ali. No Shopping. Caririgal em Shopping, na cidade de Vazido do nosso Ceará. Na terra do Padeciso, né? Bem legal mesmo. A farmácia ali, né? A avenida Castelo Branco, né? Tem uns prédios ali atrás. Do Shopping. Bem legal mesmo. A avenida Castelo Branco, né? A avenida Castelo Branco. Essas duas avenidas é bem movimentada mesmo. Castelo Branco e a avenida Padeciso. E aí, você quem ainda não é inscrito, seja um novo inscrito. Me ajuda o canal. Tem vários vídeos legais no... No canal. Tem alguns pontos turísticos aqui da região. O Mirante Teleférico do... No... No... No Caldas, né? O Mirante Teleférico lá no... O Teleférico do Vazido do Norte, Ceará, né? O Teleférico lá. O filme aí também. Entre outros vídeos, né? Tem mais de 200 vídeos. Aí não dá pra falar todos aqui, né? Aí você dá uma olhada no canal, você verá. Vídeo de algumas cidades, né? Grato. Grato. Juazeiro, Barbalho. Cedro, Pernambuco. É... Jardim, né? Jardim, Ceará. Bem legal mesmo. É a fachada do Shopping. Ficou bonito com essa decoração. Legal mesmo. Diferente, né? Ano passado não tinha essa decoração. Não foi, era o outro, né? Infelizmente... Eu... Eu nem lembrei de gravar, de filmar, né? Aí esse ano eu... Acabei filmando, né? Ficou filmando ano passado. Eu ia fazer a comparação aqui. Ano passado e esse ano, né? A fachada. Pra ver, né? Esse ano tá mais bonito que o ano passado, né? Mais bonitos os enfeitos, né? A Avenida aí, Castelo Branco. A Castelo Branco, ela passa ao lado do Shopping. Mas ela foi entre o Posto e Petrobras. Se a Avenida Castelo Branco, o cara anda mais um pouco e... Chega num estádio... De futebol rumeirão, né? O grande estádio aqui da... Da cidade de Vazio do Nosso Ceará. Essa cidade é grande mesmo. Eu fiz até um vídeo. Tem um vídeo de canal, no canal dele aqui. Depois... Se quiser pode dar uma olhada. Estádio de futebol rumeirão. Eu gravei ele com o drone. A imagem aérea ficou legal também. Legal mesmo. Aí, esse vídeo tá em 4K, né? 30 FPS. Não sei. Caso queira assistir a televisão, a imagem fica melhor, né? Fica 4K. Mas no celular também pode ficar 4K. É só você escolher a resolução... 2160 pixels. No YouTube. Tem a opção de resolução do vídeo aí. Vou colocar 2160 pixels. Só que fica a resolução melhor do vídeo, né? Uma imagem mais nip, tá? Pois é, galera. Aí... Cheguei a minha página no Facebook aí. No Instagram. E aí... E aí...